Não tem como a gente não querer agradar ninguém, se a gente botar uma música e ver que ninguém tá dançando, a gente tem que mudar, então a gente tá ali pra agradar o público. Então a gente tenta atender todo mundo, mas sempre tem alguém que chega, como ele por exemplo, às vezes vem um cara um pouco mais velho que curte uma coisa, um Sidinho Doca, ou até um Raça Negra. Funk tá lá quebrando, o seu outro cara vem, irmão, bota aquela música lá do Raça Negra. Mano, não tem como, né? A vergonha não bater aqui. Joga cerveja e tudo na gente, latinha, gel. Isso aí é fogo mesmo. Tu acaba com o negócio e bota outro ritmo, né? Mas esse lance de fonte das antigas, assim, tu ouve muito? Eu ouço, eu ouço, eu gosto. Pô, MC Marcinho é o que eu mais ouço, porque falar de amor ali é as músicas que eu mais gosto de ouvir. MC Marcinho é maneiro. E eu, na parte das montagens das antigas, eu gosto também, porque eu também mando ali muito. Às vezes eu fico em casa ali brincando e tal, mandando as montagens das antigas, eu mando também. Eu ficava imaginando como que era que fazia, né? Porque a gente vê, às vezes, os caras fazendo algum vídeo e tal, mas... Meio que você vê, eu não sei se o cara faz o vídeo e depois coloca o som, entendeu? Porque você vê ali uma coisa tão bem feita... Parece que não é... Parece que não é... Não é que o cara faz isso, né? Não, mas é o costume. O cara fica ali... Tu pode ver que todo o dia é meio gordinho. O cara senta ali no computador, come ali mesmo e fica ali treinando, entendeu?